Seu abrigado 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 Seja uma vina alô, oh, 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 seja Seja uma vizuri, os mitos te bata Que não sema assim, ah, oh, 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 seja O amadine no oás, e ele fez igual a fez de ar Vão, vó, 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 vó Alam vai que em enxam, oh, 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 seja Decima tudo que leo, que se não pode ser Não deixe-me a pensar em que era um feliz e ser Tuva a linguagem com o seu péssimo A minha alma, a minha alma, a minha alma Se não há a linguagem com o seu péssimo A minha alma, a minha alma, a minha alma Se não há linguagem com o seu péssimo Legenda por Sônia Ruberti Aplausos 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 Aplausos